Alô, senhores, alô, alô, se você é melhor com esse som aqui, se você é melhor com esse fone aqui, alô, ei, 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 por favor, galera da InfoMoney, ótima noite para todo mundo, ótima noite para vocês, meus parceiros, meus amigos da InfoMoney, traders, analistas, professores, alunos, só dê um feedback para mim, dê um posicionamento para ver se a imagem está boa, como que está saindo a imagem para vocês, por favor, se a imagem está bem, se a imagem está boa, se o som está bom, por favor, aí começamos o nosso bate-papo de hoje. Please! Vou ficar na guarda de vocês aí, esperando para ver se está tudo ok, aí começamos o nosso bate-papo diário. É... Alô, galera? Deixa eu ver aqui... Pera aí, que eu acho que a galera não está me ouvindo. Pera aí, que eu acho que a gente vai ver aqui. Esperando só a confirmação. Na verdade, não sei nem se eu fiz no lugar certo essa confirmação, viu? Será que eu comi bola aqui? Não, não, no YouTube está ok. No YouTube está ok, o que não está aparecendo é na InfoMoney. Pera aí, só um minutinho, galera. Só um minutinho, pera aí. Deixa eu ver que... Não, agora eu vi que no YouTube está ok, mas na InfoMoney não. Só um minutinho. Oi, 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 oi. Meu gato, viu? Drogado. Bom, vou pedir só um pouquinho de paciência para a galera que está assistindo no YouTube. A galera que está assistindo no YouTube está conseguindo acompanhar, mas as pessoas que estão vendo ou esperando para assistir na InfoMoney não. Então, vou esperar um pouquinho só para a gente seguir no mesmo padrão. Então, só um pouquinho de paciência para começarmos o nosso bate-papo de hoje. Certo ou não? Deixa eu ficar de olho aqui na InfoMoney. Deixa eu ficar de olho aqui. Deixa eu ficar de olho aqui. Deixa eu ficar de olho aqui. Só, só, só esperando. Só um minutinho. Alô, 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 alô O pessoal da InfoMoney tá resolvendo Estou aguardando O pessoal da InfoMoney InfoMoney Consertar, porque no YouTube isso tá ok É, não, no YouTube tá ok Ok, 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 ok Acho que agora já foi Vamos ver, vamos ver Agora sim Agora sim, senhores Agora sim na InfoMoney Na verdade Estava acontecendo Que no YouTube já estava passando Na InfoMoney não Tá, e agora foi Tá, e agora foi Maravilha Ok Só confirma pra mim A galerinha do chat Aqui da InfoMoney Se está tudo bem Com a imagem Se está tudo bem Com a voz aí Por favor Confirma pra mim Confirma pra mim Obrigado a vocês Obrigado a vocês que vão assistir Depois também Muita gente não assiste agora Pô, vai ficar gravada E aí acabam assistindo depois Tá, vamos bater um papo Hoje um tema muito interessante Na verdade Eu sempre deixo em aberto Pô, galera Vocês querem falar sobre o que Ah, pô, Alisson Quero falar sobre isso Fala sobre Sobre stops Fala sobre tendência Fala sobre o mercado Fala sobre Previsões Fala sobre Estimativa Fala sobre Postura operacional Etc Etc Então A gente A gente sempre Vem atrás Daquilo que interessa Pra vocês E claro Aqui a ideia Não é Que seja um bate-papo chato Como eu sempre falo A hora do trader Aqui Toda terça-feira Comigo Principalmente É sempre pra gente Bater um papo descontraído E tentar resenhar De uma forma leve Fora do mercado Porque nós estamos O dia inteiro no mercado Nós estamos o dia inteiro Operando Então É na verdade Pra gente tentar simplificar O que não é simples Tá E hoje Esse tema que eu falei Pô, eu vou bater um papo Com a galera Sobre tendências Contra tendências Eu peguei exatamente O dia de hoje Óbvio que foi proposital Peguei exatamente O dia de hoje Para nós conversarmos Sobre Sobre alguns Estilos operacionais Que eu Alisson Sempre adotei Eu Alisson Gosto de adotar Porque As vezes Em determinados pontos Galera Quando o mercado Ele oscila muito rápido Em determinados pontos Quando o mercado Ele foge muito De um padrão Eu costumo comentar Que nós sempre Temos que operar No que nos é confortável O que é confortável Para nós Você nunca pode fazer Alguma coisa Por se sentir Forçado A fazer Isso eu enxergo Que tem muito Eu enxergo Que isso tem bastante Como assim Alisson Por exemplo A gente pega Um movimento Do mercado Ou a gente Vê que o mercado Ele fez um baita De um movimento Rápido Forte E direcional Aí a gente fala Caramba Não conseguir pegar Esse movimento Um grande exemplo Hoje Dólar Grande exemplo Hoje Dólar Futuro O que aconteceu Com o dólar Alisson Eu vou mostrar Aqui para vocês Vou mostrar Tanto na minha Tela de fluxo Como no gráfico Que eu acompanho No dia a dia Deixa eu mostrar Para vocês aqui O que aconteceu Com o nosso Doletinha Hoje galera Claro Daqui a pouco Nós falamos Um pouco De fundamento Os porquês Daqui a pouco A gente vai falar Um pouquinho Sobre os porquês O mercado Ele teve Uma sexta-feira Galera Vamos retroceder Um pouquinho Só para nós Entendermos O que aconteceu Nós tivemos Uma Aqui Beleza Peraí Aqui Ok Nós tivemos Uma sexta-feira Galerinha Onde o mercado Ele deu uma Baita Estressada Ele pegou Um movimento Direcional Muito forte Para cima Na sexta-feira Ele subiu Muito forte Mais de 1% Depois No final Da tarde Ele ficou Lateralizado Resumidamente Por que Que ele Por que Que aconteceu Esse movimento De correção Olha a tendência Do dólar Galerinha Como o mercado Ele vem Falando um pouco Só do mês De setembro Eu não vou Ficar falando De tendência Anual Trimestral Ou semestral Como o mês Estamos no dia 13 Acho que nós Podemos sinalizar Que a tendência Para o dólar Pós impeachment Principalmente Saiu a Dilma Begal Bacana Olha só a tendência Que bonitinha Como o mercado Ele vem caindo Ele vem realizando Ele vem testando 3,20 No dólar à vista O mercado Ele vem Ele passa por Certos movimentos Fortes Por aqui Mas nitidamente O mercado Ele vem Numa tendência Macro De queda A tendência Depois de todas Essas instabilidades A tendência Para o dólar Ela é de queda A tendência Do dólar Ela é para baixo Né galera Aí o mercado Começa a trabalhar No começo de setembro Como tudo era esperado De uma forma Mais tranquila Já tivemos Um impeachment Já temos Um cenário Um pouco mais claro Né Aí de repente O que acontece Numa sexta-feira Pay O dólar Simplesmente Explode Né Poxa O que aconteceu Nós tivemos A fala De um diretor Eu vou resumir Galera Não vou ficar Muito detalhando Em notícia Não Eu quero ir Para o prático Poxa Tivemos Um dado Um dos diretores Do FED E analisou De dezembro De repente De repente De repente Em setembro Já terá Então caramba Setembro está aí Né Setembro está aqui Certo Então poxa Aí o mercado Acabou estressando Para quem é um pouco Mais leigo Quando nós estamos falando De aumento de taxa De juros Nós estamos falando Que a economia Mais sólida do mundo Vai pagar melhor Pelos investimentos Em renda fixa Então tem de Tende A galera subir A galera tirar o dinheiro Dos mercados emergentes Tá E chegar até E levar o dinheiro Para os Estados Unidos Ok Beleza Então o dólar Acabou subindo Acabamos tendo um estresse Numa sexta-feira Que foi tendenciosa Para cima Por causa do que? De notícia Beleza? Beleza O que aconteceu Na segunda-feira Galera O que aconteceu Na segunda-feira Ele abre Com mais um gap De alta Aparentando termos Uma sinalização negativa Das commodities E ainda repercutindo A fala do diretor Do banco Do FED Do Federal Reserve Aí de repente O que acontece? Nós temos outra fala De outra madame Também do FED Que ela é Uma das Das maiores Conselheiras Da Yalit Yellen Que é a presidente Do FED Que diz que Não temos tantos fundamentos Assim Para o aumento Da taxa de juros Americano O que acontece Com o mercado? Cai tudo Parece até que Uma certa pegadinha Parece que os caras Parece que eles Os players Fazem de propósito Porque o mercado Ele fica sem lado Sem tendência E sobe bolsa Cai bolsa Sobe bolsa Cai bolsa E nós Dentro desse contexto Também temos Um cenário interno Que era interessante No sentido da política Que seria o que? A saída do Eduardo Cunha Então nós tivemos aqui Todo um movimento positivo Na segunda Então muitos investidores Acreditaram que Este movimento Continuaria Hoje Continuaria hoje Terça-feira Nada disso se concretizou Galera O mercado Ele abre com gap de alta Já estou falando De dia de hoje Ele abre com gap de alta Galera E ele vem de uma forma Direcional para cima Sem olhar Para trás Sem olhar Para trás Por vários motivos Para começar No dia Nós tivemos Um dos piores Números de venda Do varejo Nos últimos 15 anos Do Brasil Número negativo Nós tivemos também A repercussão Da fala Do Eduardo Cunha O Eduardo Cunha Galera Já era carta Fora do baralho A maioria das pessoas Já imaginavam Que ele não Ficaria mais Ele seria Expulso Do cargo Enfim Seria concretizado A sua saída Definitiva Da política Não só do cargo De presidente Porque ele não pode Se reeleger Até 2027 Mas da forma Como foi Mais de 400 deputados A forma como foi Avassaladora A saída dele Ninguém esperava Ninguém esperava Nem a oposição E aí O que todo mundo imaginou O mercado vai abrir Bolsa para cima Dólar para baixo Vai continuar Esse movimento Da segunda Aconteceu o que? Exatamente o contrário O mercado abre Já também Com dado negativo Principalmente Em relação Às commodities Né? Né? Então A agência Internacional De energia Né? A agência Internacional De energia Sinalizou Que nós O mundo Não terá demanda Suficiente Para o que temos De oferta De barril de petróleo Caceta! Então o que aconteceu Aí o mercado Ele começou A despencar E quando eu falo Despencar Galera Não estou falando De despencar Somente Peraí só um minutinho Não falo de despencar Somente O Brasil Né? Eu falo que Abril despencando O mundo O mundo inteiro Com essa instabilidade Principalmente Nas commodities Né? O que acabou Fazendo com que As bolsas Claro Agora já Fechou a bolsa Americana Estamos nos mercados Futuros Caíssem bastante Né? As bolsas europeias Mais de 1% A bolsa americana Chegou a cair Aproximadamente 2% Né? Tudo Tudo Caindo bastante Galera E aí Beleza Alisson Legal Vamos direto Para o fluxo Onde entra A tendência Primeiro Se nós olharmos Para uma macro Tendência E quem gosta De analisar E se posicionar Para uma macro Tendência Está extremamente Difícil De levar Uma posição Concordam Comigo Ou não? Está extremamente Difícil De você levar Uma posição No mês Né? O mercado Sobe 50 pontos Cai 70 Sobe 50 E aí O que acontece Com o dólar Principalmente Ele Testa Uma resistência Extremamente importante Né? Qual que é Alisson? A resistência Do A resistência Do 3 E 30 No dólar A vista Né? Essa resistência É extremamente importante Ela foi Ela só Além de ser testada Hoje Ela foi rompida Né? Tanto que o mercado Ele passou Aí Acima do 3 E 30 Né? Então Realmente Foi algo Que De extremamente Preocupação Para Principalmente Para quem Apostava Na queda Do dólar Ou para quem Está Posicionado Na queda Do dólar Nós podemos Ver o que? Poxa O dólar subiu Mais de 2% Legal Voltemos ao fluxo Galera O mercado Ele abre Ele abre Extremamente Direcional A um movimento Muito forte De alta Tá? Ele já abre Ele busca Muito rapidamente Um 1% Galera Quando o mercado Ele abre Muito rápido Muito forte Às vezes A não ser que você Tenha uma convicção E um estudo Muito forte De que o mercado É de alta E você já se posicione Na abertura Né? Que legal Você simplesmente Vai surfar Mas quem não tem Esse tipo de estudo E para quem é mais Day trader Quando o mercado Ele foge Muito rápido Né? O mercado Ele abre Já testando Patamares Extremamente altos Em variações Percentuais altas Né? O que que é mais Confortável Para mim Galera Para mim E aí que fique Claro uma coisa Né? Quando eu falo Confortável Confortável Para quem Alisson? Claro que agora Olhando a foto É muito bonito Falar Poxa Mas a tendência É nítida De clara De alta Né? Poxa Estava muito claro Agora é fácil Falar Poxa Era só ter comprado E cruzado os braços Né? Se eu comprei Na abertura Hoje E cruzei os braços Poxa Eu teria feito Quantos pontos? Né? Se a gente pegasse E olhar E falasse Nossa O dólar Abriu no 83 Né? O dólar Chegou a subir Até os 50 Né? 83 de baixo Né? Estamos falando De 70 pontos Só que a vida A vida Não é tão bela A vida Não é tão simples Né galera Então assim O mercado Toda vez que ele estica Muito rápido E quando ele chega Em certos patamares De percentual Galera Eu me sinto mais Confortável Trabalhando na Contra tendência Esse é um tipo De cenário Onde eu acho Válido Testar a contra tendência O que que é testar A contra tendência Testar a contra tendência Não é ficar Torcendo Pro mercado Cair Porque você sabe Que a contra tendência É correções Você sabe Ou você Tem que saber Né? E aí eu erro Que eu vejo Que muita gente comete Porque a gente Porra O dólar Subiu O dólar Abriu 83 Tomaram até o 300 Vamos testar Uma venda Vamos testar Uma venda Ninguém está falando Que a tendência É de queda Nós estamos testando O mercado Quantas vezes O mercado Ele monta um desenho Dá todos os indicadores Mês passado Aconteceu muito Ele dava todos os indicadores Que seria o mercado De alta Virava o mercado De venda Ele ameaçava Ali perto do 3,20 Da vista Que ia ser o mercado Vendedor Vendedor Desconfigurava E subia Então se a gente Fica Enraizado Nesse tipo De operação A gente acaba Tomando os loss A gente acaba Perdendo muito dinheiro Desnecessariamente Qual que é a grande Magia da Contra tendência É que às vezes Galera A gente não tem Agilidade Ou às vezes Nós estamos Atrasados Já na tendência Muitas vezes Os movimentos Eles passam Por nós É mais forte Que a gente Passou Não consegui pegar E agora Que está aqui em cima Eu vou sair pagando Pedágio Para quem já está Comprado Eu não vou Entendeu Eu não vou Deixa isso em mim Então assim galera A gente às vezes Perde operação Mas a gente Não perde dinheiro Cacete A gente não perde dinheiro Tudo bem Beleza Fuiu Beleza Quantas operações Hoje por exemplo Eu posso falar De algumas Que eu particularmente Principalmente Quando o dólar Ele começou a ficar Acima de 1,5% Eu não comprei Nada do dólar Eu não comprei O dólar Eu simplesmente Vendi Eu vendi o dólar A 15 Ele veio para o 10 Deu um day trade Nós vendemos o dólar A 23 22 Deu um stop Ele foi para o 28 Nós vendemos o dólar A 37 Ele veio até o 32 Nós vendemos o dólar A 43 Ele veio para o 28 Caramba Alisson Dá certo Ganhar dinheiro Numa contra tendência Dá Alisson Mas está errado Eu trabalhar na tendência Claro que não Claro que não Se você enxergou a tendência Os teus estudos Estão claros Os teus desenhos gráficos Ou o próprio fluxo Te deixa confortável Estar comprado Num patamar Que o dólar Está acima de 2% Manda bala Manda bala Só que assim Na nossa sala Por exemplo De dólar Na arena do investidor Nós ficamos com aproximadamente Entre 700 e 800 pessoas Tem traders profissionais Tem amadores Tem aprendizes Tem analistas Tem de tudo E nós trocamos diversos tipos De informações E o que eu sinto Galera Eu sinto principalmente Dos novatos Aquele desespero De Ai mas Eu quero comprar Eu quero comprar Eu quero comprar Mas é o que eu falo Se você está confortável Entra na operação Você sabe onde vai sair Se der errado Sei Então manda bala Então tua operação Já está certa A partir do momento Que você já sabe Onde vai sair Beleza Então a operação Já está certa Só que as vezes Galera E se nós tivermos Um conforto Um respiro Calma Tem horas galera Que são situações diferentes Quando nós temos Uma crise Detectada No mercado Quando nós temos Uma crise Instalada Pois estourou Uma guerra Nos Estados Unidos Sei lá Uma guerra Dos Estados Unidos Com o Iraque Ou Pô A Coreia do Norte Sinalizou Que vai mandar Uma bomba nuclear Para a América do Norte Coisas do tipo Que fogem do controle Quando o mercado Abre Ele vai embora E vai embora E vai embora E vai embora E neste tipo O Banco Central Americano Ele pode aumentar A taxa de juros Caramba É ruim Para o nosso mercado Também Nós tivemos Um dado brasileiro Que também Nos mostrou Que as vendas No varejo Foram as piores Nos últimos 15 anos Caramba Já tenho Três dados ruins Né Aí nós temos Mais um Puxa Eduardo Cunha Foi expulso Mas sinalizou Deu Deu Ele deu Ele deu sinais De vingança Sinais de vingança Vindo de um cara Que estava No nosso No poder Da Câmara Do nosso país Né Por mais de oito anos Uma das pessoas Que foi as mais influentes Um dos políticos Mais influentes Que pode comprometer O nosso presidente Atual Onde a gente pode Voltar Aquela bola de neve toda Que impeachmou A Dilma Aí você fala Caramba Olha quantos dados Negativos eu tenho Beleza Tenho os dados Negativos Legal Dados negativos Para o mercado É o que? É bolsa para baixo E dólar para cima Beleza Legal Ok Mas até onde vai isso Galera Até onde vai Né A gente brinca Dó O índice Vai para zero Vai valer zero Até brinco Imitando O que o meu amigo Bo Williams Fala O dólar vai para a lua Coisas que eu sempre costumo falar Na sala É Né Imitando O Mr. Bo Mas Tem certos momentos Que você fala Cara Será que vale a pena Eu me arriscar aqui Comprando O dólar com dois Dois e meio de alto Será que vai para três Será que esse motivo Será que nós temos motivo Suficiente Para o dólar subir três Um dia Aí a gente pensa Pô Qual que é a frequência De oscilação de um dólar Da vida O dólar oscila um O dólar oscila meio O dólar oscila e meio O que a gente não pode esquecer É que quando nós estamos operando Nós estamos negociando Um ativo De maior relevância É o ativo Que move a nossa economia É o ativo Que vai balizar As nossas exportações Importações A nossa balança comercial Nós não estamos falando De uma Sei lá De uma JBS Nós não estamos falando Que nós estamos Operando uma Elete meia Nós estamos falando De um ativo Nós estamos falando De uma moeda Que baliza A toda uma economia Aí você fala Calma, peraí Aí o que nós podemos fazer Poxa, deixa eu acompanhar Como é que estão Os pares das moedas No mundo Aí você olha A moeda Da África do Sul Você olha A moeda Do México Você olha A moeda Da China Você olha A moeda Dos emergentes Você olha A moeda Enfim Dos nossos pares Dos países Da América do Sul Etc A gente olha Isso, galera E vê que O Brasil Disparado Está totalmente Bem mais descolado Bem mais As moedas De lá Se depreciaram Em média Meio Por cento Um Nós estamos Com dois Meio de alta Vocês entendem Tudo que eu estou Falando ou não? Não é simplesmente Olhar Compra Compra E sair pagando Qualquer preço Porque aí Nós nos frustramos Mas a tendência Era de Ótimo Bem Cai Aí o que acontece Você vai se estopar E aí o que acontece Você vai voltar a subir Então assim O que a gente Tem que ter Como tranquilidade O que nós temos Que ter Como base Galera É É todo um contexto Então assim Poxa Alisson Eu peguei uma Contra tendência Quantos pontos O Edu está perguntando Alisson Fiz uma operação Contra tendência Quantos pontos Depende Depende Como que o mercado Está se movendo Hoje eu enxerguei Que ele se moveu Numa frequência De 5 De 7 pontos Aproximadamente 5 7 pontos 5 7 pontos 5 7 pontos Então assim Galera Vamos vender A 43 Nosso stop 48 Né O nosso stop Se der errado Vai ser 48 Porque eu vou buscar No mínimo 5 pontos Eu posso me dar o luxo De tentar buscar 5 pontos Porque o mercado Está se movendo Entre 5 e 7 pontos Foi isso Foi algo que eu detectei Nos movimentos do mercado E é isso que me fala Vou tentar fazer Uma operação Contra tendência Beleza ou não Vou tentar fazer Uma operação Contra tendência Buscando isso Eu não posso Não Vou colocar um stop De 10 pontos Mas vou buscar 3 Não Então o seu stop Tem que ser de 3 pontos Senão a conta não vai fechar O dólar vai explodir Você vai tomar 10 pontos De loss Aí quando você pega Contra tendência Zerei com 3 Aí ele explode Você toma 10 de loss A conta não vai fechar E é isso que a gente Tem que ter na cabeça Então assim galera Quando a gente fala De uma moeda Principalmente o dólar Quando a gente fala Em variação percentual Quando a gente fala Em movimentos rápidos Vale a pena Nós fazermos Contra tendência Claro que vale Nós temos tendência Nós temos contra tendência Nós temos tendência Nós temos contra tendência A gente compra Vende Vende Compra Vende Vende Compra Temos noção De onde que o mercado Está tentando E temos Mas temos que ter noção Também na hora que o movimento Ele pode estabilizar Então assim galera Poxa Eu Alisson Hoje A partir do momento Que o dólar bateu Mais de um e meio de alta Eu não comprei mais Eu não comprei mais Perdi operações Inúmeras Deixei de fazer Boas operações Inúmeras Eu deixei de fazer Um monte De número De um monte De operação boa Eu deixo de fazer Mas não deixo De dinheiro na mesa Eu deixo de fazer Mas por que Alisson Porque é o meu conforto É o meu conforto É a forma que eu me sinto Mais confortável De operar Nesta situação Se eu tivesse Detectado Que de repente Nós teríamos Um fato Extremamente Mais estressante Para o nosso mercado Galera Vamos para a compra Ganhou máxima Toma Ganhou máxima Toma Ganhou máxima Vamos comprar Ganhou máxima Vamos comprar Ganhou máxima Vamos comprar Vamos para a lua Eu não tinha esses dados Eu sentia o mercado Acalmando E a maioria A maioria 80% das vendas Que nós fizemos Deu dinheiro Alisson Mas deu 3 pontos Deu 4 Deu 5 Não me importa Para quem faz day trade É dinheiro Deu day trade Quando a gente fala Galera Já deu day trade Porque ele deu Dinheiro Não importa 1 ponto 2 3 4 E aí na hora que subia Subia 10 Essas subidas Às vezes passavam Por nós Tudo bem É aí a paciência Que nós temos que ter Principalmente nesse mercado Quando ele fica muito maluco Galera Porque aí a gente fica Comprando no topo Aí ele corrige Você tira a cabeça da piscina Você fala Caramba Poxa melhor eu estopar Aí você estopa Ele sobe de novo Aí você fala Nossa eu estava certo Aí você compra Ele cai Você levanta a cabeça Fala não é melhor estopar Aí você estopa O mercado sobe de novo Você fala Cacete Pera aí Está alguma coisa errada Virei entregador de pizza Estou dando liquidez Para o mercado E não é isso que a gente está para fazer Então assim Primeiro Tendência contra tendência Quem está errado Quem está certo Quem está errado Quem está certo Quem está certo E quem ganha o dinheiro Alisson Só perei na tendência Arrebentei Parabéns Você estava certo Alisson Só fiz os contra tendência Só ganhei dinheiro na venda E o mercado só subiu Parabéns Quem está errado Os dois estão com o dinheiro no bolso Quem está certo Quem está errado Então assim Nós temos que ser Nós temos que ser flexíveis Nesse sentido Porque a gente trabalha na compra Trabalha na venda Trabalha na venda Trabalha na compra Trabalha na compra Trabalha na venda E no final Tantas vezes que a gente termina o dinheiro E nem sabe o preço que o dólar fechou Não sabe o preço que o índice fechou Não sabe nem o preço A gente sabe que nós pegamos Nós sabemos que nós pegamos os movimentos Surfamos com eles E não importa Se o dólar subiu 5% Se o dólar caiu 3% A noção nós temos que ter Então olha o tanto de dados Que eu passei para vocês Para justificar o movimento do dólar Está justificado Mas será que era justificativo Para ele para 4% Será que Será que Era correto As pessoas Alisson Eu compro a 52 Só para lembrar A máxima do dólar hoje é Foi 51 Né A máxima do dólar hoje foi É Deixa eu só confirmar aqui Para ver se eu não estou falando besteira A máxima do dólar hoje foi É exatamente isso Né 51 Alisson A 51 é compra A 52 é compra Tipo Você nem olhar para nada Você vai comprar por que A 52 Jesus Quer trabalhar especulando Trabalhar vendendo Foi a única coisa que eu passei Né O dólar passou a 30 Óbvio que não é confortável Ficar vendido a maldade Estava na compra Só que pela variação percentual Ou eu prefiro Não fazer nada Né Ou eu prefiro Não fazer nada Tá errado Não fazer nada Galera Carro Carro parado Não bate Carro parado Bate Carro parado Não bate A partir do momento Que você está Calma Só que aí A gente cria Euforia Do mercado Tá mexendo Né Aí eu entro Naquele Toda Aquela História Né Que aí eu entro pra falar Poxa No mercado tá mexendo Não somos obrigados a entrar Quando a gente raciocinou Tá Vamos entrar raciocinados O dólar saiu a 70 Saiu a 80 Saiu a 90 Parou no 300 Quase 1% de alta Vamos tentar vender Raciocinado Pagar pra ver Especular Não somos especuladores A gente vive disso Então show Ou Por que não Maravilha Nós podemos fazer isso Nós devemos fazer isso Só que desde que seja raciocinado Só que aí muitas vezes A gente vê o mercado I I I E aí quer fazer Quer entrar por entrar Quer fazer por fazer E é isso que não pode acontecer Porque aí a gente vai tomando Tapa de tudo que é lado Vai levando Tapa de tudo que é lado E não sabe Que nem aconteceu Quando olha Não anotou nem a placa do carro Né Então É por isso que eu queria mostrar pra vocês Galera E é isso que eu queria falar pra vocês Em relação a tendência Contra tendência Aí às vezes me perguntam Alisson Mas então você prefere Operar na contra tendência Não galera Não é que eu prefiro É que em certos momentos Pra mim é mais confortável Eu deixo de fazer Muitas boas operações também Mas não tem problema Né O mercado não acaba hoje É o meu conforto Opera onde você se sinta mais tranquilo Porque o mercado Ele já não é fácil Né Então se a gente ainda dificulta ele mais Se a gente Se a gente não Não é frio o suficiente Para 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 parametrizar as nossas operações Né A gente Poxa Acaba Acaba batendo Batendo cabeça Batendo cabeça dentro de lata Igual Siri Tá Então esse é um ponto Isso serve pra ações Isso serve pra índices Isso serve pra DI Isso serve pro dólar Isso serve pra tudo Tá E é isso que eu quero que vocês entendam Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês E uma dica E uma dica Galera E uma dica Uma dica Simples Que eu vou dar pra vocês aqui Simples Simples mais ou menos Né Vou mostrar Um pouquinho do truque Do que que a gente consegue Absorver E como que a gente consegue Em determinados pontos Saber se vale a pena Fazer o contrário Deixa eu fazer um negócio Beleza Deixa eu mostrar um negócio Pra vocês aqui Agora estou com o ranking diário Mas beleza Não tem problema Tá Uma dica Vou deixar Vou dar uma dica pra vocês De quando Que vale a pena Nós Entrarmos na contratendência Tá claro pra vocês O que eu estou mostrando aí Tá claro pra vocês O que eu estou mostrando aqui O volume At price Né Volume Em barras O dom O acumulado em barras Certo ou não Isso aqui galerinha Vale ouro Isso aqui galerinha Vale ouro Porque isso aqui Facilita demais A nossa visão Legal Isso aqui é acumulado Do dia todo Tá Prestem atenção Prestem atenção Galera Como o saldo Claro O O dom agora Neste momento Ele não é tão interessante De olhar Porque estes saldos Já ficaram contaminados Pelas compras e vendas Mas o volume At price Olha como as barras Compradoras Se destacam Desde a abertura Olha a agressão Aqui no 08 Mais de 4 mil lotes Agressões na compra Olha aqui no 30 Mais de 4 mil lotes Também Olha como as agressões Foram Extremamente Fortes Aqui Neste período Né Se eu não me engano A hora que ele fez a máxima Era a hora que eu estava Almoçando Deixa eu vir aqui Beleza Melhorou Tá Então assim galera Eu vou mostrar pra vocês Quando que a gente Às vezes consegue pegar Uns belos movimentos De contratendência Tá Alisson O mercado Ele estava Em tendência de alta Neste horário Né A máxima do momento Tá A máxima do momento Ele era o 46 Se eu não me engano Era o 46 Tá E eles deram uma raspada Galera Geralmente Eles chegam Geralmente Eles chegam Aonde tem lote Né Isso aí Acho que algumas coisas Que me acompanham Já sabem disso Né Geralmente Eles chegam Aonde tem lote Então vamos supor Que aqui nós tem Nós temos 500 lotes A 50 500 lotes A 50 Os caras Eles vêm comprando A 47 Vêm comprando A 48 Eles tomam Tudo No 50 Né Rau Foi até o 51 Vocês podem ver Que na média De lotes Aqui que saiu Galera Né Acima do 45 500 600 500 500 Olha daqui Galera Do 48 Até o 50 Como a média Ela diminui A média De lotes Ela diminui Isso aqui Provavelmente Foi um forte Stop Alguém que venha Comprar um lote Até onde tinha Então tinha lote A ordem do player Foi A ordem do cliente Foi a seguinte Você precisa comprar Você precisa comprar Para mim 700 lotes Poxa patrão A que preço Aonde tiver Compra 700 lotes A mercado Que já Que já Fudeu Para nós Precisamos Estopar Aí ele vem Aqui Ó Ele raspa Até o 50 Tomei Aí o mercado Ele para Aí você Vê que Na média Que tivemos 500 600 500 De repente Uma quantidade De lotes Muito fracas Ele agrediu Levou o mercado Aproximadamente 3 4 Pontos E o movimento E o que que aconteceu Parou O que que aconteceu Parou O cara Raspou Beleza Aí você olha E você levanta a cabeça Aí você levanta a cabeça E você olha Caceta O cara acabou De raspar Um lotão O cara acabou De raspar Um lotão Estamos com quase 2,60 De alta E o mercado Não andou mais Aí o Tenório Colocou no chat Exaustão de fluxo Rau Raspou 48 Vendedor Galera Tem que vender Tem que vender Galera O stop Primeiro Eu sempre comento Você tem dois fatores Você tem três fatores A teu favor Para entrar numa operação Dessa contra a tendência 3 1 Você pegou O movimento do player Quando é o único O player tomando Então é coisa linda Tá 1 2 O movimento de alta Não continua 3 A variação percentual Que está a teu favor Também O stop está curto Esse é o tipo de operação Que nós temos que tentar Poxa Alisson Você está falando isso Porque é a máxima do dia Né Nós fizemos isso Em vários momentos Galera Nós fizemos isso Em vários momentos E a galera que está Comigo na sala Sabe disso Sabe que Eu acho que Nós fizemos Umas 13 14 Operações Depois de Uma hora Meio dia Talvez Depois de meio dia Uma hora da tarde Só na venda Esperando os movimentos Exatos para vender Pegamos gain Pegamos stops Mas como eu disse São movimentos De conforto Onde você Tem o teu raciocínio Você sabe Onde está a tua saída Você sabe Que alvo Você vai buscar E aí que vale a pena Nós fazemos Operações contra a tendência Aí é coisa linda E aí é muito bacana É Pô A tendência Ela não é boa Também de ser trabalhada Pô galera A tendência é linda Né A tendência é maravilhosa Quando você pega O veio O mercado Ele trabalha 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 Quando ele escolhe o lado Você pega a essência Da tendência Igual nós fizemos Na segunda Fim Igual nós fizemos ontem Ontem a gente matou Os caras O mercado ele abriu Fez o 30 O mercado começou a vender Nós enxergamos A inversão de fluxo Vemos batendo 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 Calibre stop Bate Calibre stop Respira para vender Calibre stop Você vai pegando a tendência Poxa Alisson Por que que ontem Nós conseguimos pegar Todo o movimento Bonitinho E hoje o mercado Foi mais complicado Esperamos para trabalhar Na conta Pelas fugidas Pelos movimentos rápidos Né E se nós não estamos Antenados no operacional Se nós não estamos Antenados Não temos agilidade Na plataforma Muitas vezes Ou mais prudente até Por que que tem agilidade Galera O cara pegou Entrou Vão entrar na tendência Ele viu que inverteu o fluxo Eu estou fora A partir do momento Que você já tem um raciocínio Você já sabe que A variação já está esticada Qualquer momento Ele pode corrigir Então um grande lance É galera Trabalhar na tendência Na tendência Na conta Na conta Legal Quem está errado Quem está certo Não existe essa teoria De certo De errado Não existe isso O certo é o que te deu dinheiro Certo é ser prudente Certo é ser prudente E vamos tomar cuidado Tá Tomem cuidado galera Porque se as coisas Começarem a voltar No sentido de oscilação Elas vão Elas vão nos trazer Duas coisas Se o mercado Voltar a oscilar bastante Nós vamos ter Muita volatilidade O que nos traz Muitas oportunidades Para ganhar dinheiro É lindo A gente ama Mas ao mesmo tempo Ele vai nos trazer Muito risco Também O financeiro Ele aumenta rápido Mas também Os riscos aumentam rápido Certo Concorda comigo Felipe fez uma pergunta aqui Alisson Que lote É aquele que os caras Param para ver Eu preciso que você Seja um pouco mais claro Com a tua pergunta Felipão Qual que é o lote Que aqueles caras Que caras Os players Do mercado Claro Param para ver Aí é difícil É difícil Porque aqueles Param para ver O tamanho do lote Então Felipe Aí que está Eu particularmente Não gosto De rotular lotes Qual que é um lote bom Alisson Para se escorar Qual que é um lote bom Para eu fazer o contrário Eu não gosto muito De parametrizar Porque isso muda Hoje apareceu Um monte de 500 lotes Um monte Venda de 500 Sabe o que esses caras Estão fazendo Estão dando Vendedores de 500 Eles estão dando Lote galera Para aqueles players Que estão vendidos Se estoparem Esses caras Estão muito bem comprados Então eles estão aqui Eu vendo 500 Está saindo a 42 Galera Está saindo a 42 Tem vendedor A 48 De 500 Lotes Ele está chamando É o Iman Você precisa se estopar Ele está olhando No olho dos caras Estão falando Eu sei que você está fudido Irmão Eu sei que você estava achando Que o dólar ia para 3,10 Olha o dólar Era 3,30 E agora Como diria meu parceiro Clebão Então E agora Está aqui Aí que acontece Atrai como Iman Outra dica Para mercado de volatilidade O cara precisa de lote O gringo está lá de fora O cara está lá Na mesa Lá em Manhattan Desesperado Para zerar O cara está desesperado Para zerar O cara precisa de lote Então hoje Por exemplo Eu enxerguei esse movimento Numa hora Que E quem estava comigo Sabe Galera O dólar estava saindo a 32 32 Galera Vamos tentar vender a 35 Olha o movimento Como foi Vamos vender a 35 O dólar saindo a 32 31 O mercado começou O que eu vi? Um lote grande No 40 Olha isso Olha como o mercado oscilou Eu vi um lote grande De aproximadamente 430 lotes No 40 40 Entre o 40 E o 43 Eu falei Galera Cancela essa venda Do 35 Porque pode ser Que os players Tomem até o 40 41 E nós vamos conseguir Vender melhor Já que nós estamos Operando contra a tendência Já que nós estamos Especulando Contra a maioria Nós temos que nos defender Nós temos que nos defender O máximo possível Concordam comigo ou não? Nós estamos contra todos Cancela Galera Foi questão de cancelar Teve gente que nem conseguiu Cancelar Tomou stop Foi questão de cancelar Pau 43 Quase 10 pontos Galera Os caras foram fazer o que? Foram buscar o lote Foram buscar o lote Para se estopar Então Esse tipo de armadilha Que eles armam Esse tipo de chamada É o imã Bem Os caras levaram Agora vende Agora vende Vambora Tomara ter 44 Acho Vem 4,4 4,3 Agora Nós queríamos vender A 35 Especulando O cara me dá um presente De quase 10 pontos Para cima Eu vou vender Alisson Mas pode dar errado Pode dar errado Pode Claro que pode Mas agora eu posso Me dar o luxo De repente tentar estopar No 48 E aí deu certo 40 vendedor Depois até perdeu 37 Mas não importa Se foi 2,3,5 ou 10 O importante é o raciocínio E é isso que eu quero Que vocês entendam Esse tipo de chamariz Que existe também É outro estilo Para fazermos um contra-tendência Alisson Mas se existe Esse tipo de raciocínio E o mercado é comprador Eu não posso Comprar a 33 34 Imaginar essa raspada Claro que podemos Galera É claro que podemos Só que aí que tá Só que aí que tá O conforto galera O conforto Claro que daí daria lindo Olha o trade Compra 33 Pau 43 Caralho Tá fechado Levou 10 pontos Beleza Xuxu beleza É Mas eu conforto galera Pela variação E por tudo aquilo Que eu já falei Para vocês Desde o começo Certo Então o que eu queria Falar para vocês Nesta hora do trader É que não A gente não precisa Galera Se sentir mal Por não ter pegado A tendência Desde o início Beleza E nós não Precisamos Nos sentir Destas Quando nós pegamos Um contra a tendência E dá errado Porque nós Traders Não somos Dinâmicos Nós somos Voláteis Nós somos Flexíveis Beleza E é isso que eu queria Deixar Aqui para vocês Felipe está perguntando Se eu e o Neto Vamos dar um curso Juntos Sim Eu e o Neto Vamos dar um curso Juntos Será Dia 19 de novembro O que nós temos O pouco que nós temos Claro já é que será No Sheraton Em São Paulo Já deve estar Para sair o link Felipe Acho que amanhã No máximo Já tem Vai ter o link Já temos as pré-reservas Ele já tem a lista dele Eu tenho a minha Enfim É Claro que Nós contamos com vocês Lá vai ser maneiro 100% operacional Tá 100% operacional Cada um com uma máquina O dia inteiro de operação Sem muita teoria Claro que a teoria vai vir antes Vamos mandar umas cápsulas online E tal Mas a gente quer Esse dinamismo operacional De vocês Cada vez mais evoluído Beleza Então galera É Tendência contra tendência Tendência contra tendência Contra tendência Tendência Tudo isso vai fazer parte Da nossa vida Para sempre Tá Não peguem amor Nem por uma Nem por outra Não peguem amor Nem por uma Nem por outra Tá Tudo isso faz parte Do nosso dia a dia Maravilha Então Fica aqui o meu Muito obrigado Obrigado mais uma vez Muito obrigado A todos vocês É É Pô É sempre um prazer Estar aqui com vocês Batendo um papo Quase oito horas na noite Agora é a hora do meu Tenizinho Então Fiquem com Deus Obrigado pela parceria De vocês Tá Quase duzentas pessoas Aí Na terça-feira Terça-feira que vem Estamos de novo juntos Fiquem à vontade Alisson Seria legal você falar sobre isso Alisson Fala sobre aquilo Alisson Enfim Estamos juntos aqui Estamos aqui pra isso Beleza Pra gente tentar Sempre evoluir Mais uma coisa Senhoras e senhores Mais uma coisa Só pra finalizar É Eu É Comecei hoje um programa Eu comecei hoje um programa Que chama É Para onde vai o dólar Tá Vai ser o programa O programa Parece como se fosse o Gugu Olha Não Na verdade Uma resenha Com foco Mais Não é nem um fechamento do mercado Que isso o Danilo Zanini Já faz muito bem É mais uma resenha Em relação aos movimentos Das moedas Em relação A Ao dólar Né Em relação mais Ao que a gente vê Então ele vai se aproximadamente Umas 4h30 4h40 E 10 minutos No máximo Onde vai Vamos ter um bate-papo aí Todo dia Tá Em relação A Os movimentos Que até então Aconteceram no mercado Eu decidi Depois das 4h Porque depois das 4h Já passou o ajuste E a gente já tem Um sinal Do porquê Principalmente dos movimentos E qual que é a possível tendência Para o nosso Para a nossa moeda Beleza Então Fica aqui Isso aqui Aí já está Já está Playlist Hoje fiz o primeiro vídeo Né Claro Como sempre O primeiro piloto Não é dos melhores Mas espero que todos vocês gostem Acompanhem Estamos juntos Na próxima Até a próxima hora do trader Aí galerinha Muito obrigado Fiquem com Deus E até amanhã Na quarta-feira Valeu Um grande abraço A todos vocês Valeu Valeu galera